Uau, uau! 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 Desde os primórdios dos tempos, queremos saber como o universo foi criado. Um plano gloriosamente orquestrado ou algo muito, muito... mais bobo? Uau! Você é o vento debaixo das minhas fugas, a alga do meu olho. Quer ser minha parceira pra sempre? Tô terminando com você. O quê? A propósito, é bem diferente da sua foto do perfil. Este ano. Tudo que eu quero é um amor verdadeiro. Isso é fedido demais. Olhem só as estrelas cadentes. Eu vou pedir a garota dos meus sonhos. O pedido do Cid está nos matando. Chuva de meteoros. Meteoros! Que chuva! A Fox Film apresenta... Olá, mamíferos! Buck, o que faz aqui? É só o começo. O maior de todos os asteroides vindo em nossa direção. Vamos ao local do Impacto procurar pistas e depois vamos detê-lo. Quem vai comigo? A gente está se apresentando para o serviço. Isso é vídeo. Fala sério. Nós estamos incríveis. Isso parece um problema pra você? Você é tão bonita. Vocês nos parem! Manny, Ellie, Cid, Diego, Bucky e Scratch. Pode parar! Estrega pra mim! Meteoros caindo! Rápido, rápido! Entre na caverna! Rápido, Vovão! Não me apresse! Já fui atingida por raios mais vezes. Vovão! O que? Você já comeu comida quente? A Era do Gelo ou Big Bang. Parece que está diminuindo. É, com certeza acabou. Com exceção, desce! Breve nos cinemas em 3D